Eu fui diagnosticada câncer de mama em dezembro de 2016. Na altura eu estava com 24 anos. E os sintomas que eu tive foram, primeiro, o aparecimento de um caroço, que na altura eu ignorei porque não tinha conhecimento sobre o câncer. E depois, passado algum tempo, a mama começou a sofrer alguma modificação. Começou a se estar mais grande que a outra. Então, nessa altura foi quando despertou a minha atenção. E não só esse sintoma, eu comecei a sentir um aquecimento na mama, na mama direita. Foi quando fui ao hospital, cheguei do hospital, fui ao hospital provincial. Lá, me mandaram para o hospital central para poder fazer uma biópsia. Passado o tempo, tive o resultado e disseram-me que eu estava com o câncer da mama. É apenas uma das 25 mil vítimas de câncer em Moçambique, segundo dados de 2018. O diagnóstico tardio fez perder um dos seus seios. Em março, fiz a cirurgia, que a cirurgia consistiu na retirada total da mama. Depois da cirurgia, esperei até a cicatriz sarar. E de lá, fiz mais quatro sessões de quimioterapia. Terminei em setembro de 2017. O que Maida não sabia é que 40% dos cânceres são preveníveis. O de mama é um deles e, se detetado com antecedência, tem cura. Dizer que o câncer é uma doença potencialmente fatal, se não detetada antepadamente e se não houver intervenções pontuais. Entretanto, e segundo os dados até já disponíveis pela OMS, cerca de 40% dos cânceres são preveníveis. E, em torno de 80% dos cânceres, se detetados precocemente, têm grande potencial de cura. Hoje, Maida ajuda outras mulheres a prevenirem-se do câncer fazendo sensibilização. Eu entrei numa associação, agora estou na Associação Casa Rosa. Lá nós sensibilizamos a pessoas que estão a passar por essa doença. Vamos à oncologia, contamos lá a nossa história. E as pessoas ficam, quando nos vêem, nós hoje estamos bem. Acredito que elas ganham força para poder enfrentar essa batalha que não é fácil. Na lista dos tipos de câncer mais frequentes em Moçambique, o da pele ocupa a primeira posição, seguem-se o do colo do útero, que só afeta as mulheres, o da mama e, por fim, o da próstata, que só afeta os homens.